Eu fui presa em 9 de maio de 1970. Fui levada diretamente para o DOPS, onde eu comecei a sofrer todo tipo de tortura. E durante os meses, não sei se três ou quatro meses que eu permaneci no DOPS, cada dia a gente era levada a um local. Eu fui levada lá no 12, antigo 12 ali, né? Fui levada para lá e eu fiquei em uma sala, depois tinham saído, tinha um corredor e eles me pressionavam. Havia muitos presos lá. Tinha um dia com sinais de tortura, machucada, e eles queriam que eu identificasse aquelas pessoas. Então, me ameaçavam, eu xingava e cada hora me levava num lugar, pessoas que eu não conhecia. Aliás, fiquei conhecendo, nessa época, alguns presos lá. Então, ameaçava o tempo inteiro, que eu tinha que falar, que eu tinha que identificar, se era companheiro, de que grupo que era, que grupo que eu era. Então, tudo isso, o tempo inteiro, pessoalmente. E lá no 12RI, a minha passagem foi essa. Fiquei lá um dia inteiro e depois eu fui levada novamente para o DOPS. O que a senhora lembra do local? Pode se lembrar? O local, eu me lembro que era uma sala, tinha um corredor, ia para outra sala e saía numa saleta menor, onde que tinham os presos, é perto da saída. Eu tinha saída já, assim, para um pátio e nessa sala menor, que estavam dois presos, eu me lembro muito bem, o Ápio e um da Medicina. Então, o tenente Marcelo me ameaçava o tempo inteiro. Quem é? Fala, fala. E foi isso que aconteceu lá comigo. Entendi. E lá de fora, a senhora não lembra de muita coisa? Não, do lado de fora eu lembro do pátio, porque é muito difícil a gente ter clareza nessa situação. Você está ameaçado, você está sendo torturado, tudo hostil, né? Então, eu me lembro muito bem do ambiente interno lá. Tem mais alguma coisa que as pessoas queriam falar? E lá do 12, eu me lembro que as pessoas que iam falavam, todo mundo falava. Ela era um local de passagem da maioria dos presos, né? Não, foi só lá, foi todo lado, foi procurado. Que aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Todo mundo sabia que lá era um local onde a gente passava bons momentos, apertados. E aí